União Barbarense Internacional fizeram um clássico regional ontem no estádio Antônio Guimarães em Santa Bárbara do Oeste pela primeira rodada da Copa Paulista. O Leão entrou em campo bastante modificado em relação ao time que decepcionou na fase final da Série A3. A primeira chance do jogo foi da Inter, na cobrança de falta de Kleber Luiz. O que mais tivemos no primeiro tempo foram impedimentos do ataque leonino. O União Barbarense pouco assustava. O goleiro Nunes foi um mero espectador. Na tabela entre Felipe Barreto e Pablo, o meia leonino pega fraco na bola. Na descida de Kleber Luiz, o cruzamento é venenoso, mas ninguém aproveita. A Inter dominava as ações. No lançamento de Murilo Henrique, Pablo rola para Felipe Barreto, o que exige excelente defesa de Douglas. Foi o melhor lance dos 45 minutos iniciais. Em outra descida leonina, Dodô cruza na medida para Pablo, que tenta de primeira. Aí não, né Pablo? Vem o segundo tempo e aos 9 minutos, o time da casa abre o placar. Escandeio cobrado por Ricardinho e gol de cabeça do zagueiro Eli. Veja novamente como o Becão sobe no terceiro andar. Barbarense 1 a 0. Não se pode esperar muita coisa na Copa Paulista. O novato Dodô, substituto do titular Tauã, cria poucas chances no jogo, como essa. O segundo gol do Leão da 13 só não acontece graças a Murilo Henrique, que trava o chute de Fred. Rafinha de falta, isola. A Inter aperta, e Dodô bate cruzado para a boa defesa de Douglas. Agora é Felipe Barreto que arrisca de fora da área. O Leão Limerense cresce, e no levantamento de Maicon Souza, Pablo domina, mas não consegue o empate. Na bola parada, Ricardinho assusta a defesa alvinegra. O time da casa insistia no jogo aéreo. A Inter foi para o tudo ou nada. Até o zagueiro Murilo Henrique virou centro-avante. Na base do desespero, Bruno Samanda de longe. E foi só em Santa Bábara do Oeste. Derrota a Leonina na estreia da Copa Paulista. União Barbarense 1, Inter 0. Felipe, nunca é bom estrear com derrota, mas não faltou o empenho da Inter. Não, sem dúvida. Para todos os profissionais de futebol, sabem que o futebol é assim. Com todo o respeito à equipe da União Barbarense, só que eles tiveram uma bola só. A gente ficou em cima, martelando, martelando. Infelizmente, não conseguimos concluir a gol. Mas estamos trabalhando firme e forte. É só a estreia. Nós vamos levantar a cabeça. Está tudo em ordem. Vamos em busca da classificação. E a sua atuação? O que você tem a dizer? A melhor chance da Inter foi criada por você? Não, eu não vejo por esse lado. Eu quero que o grupo saia vencedor. O grupo ganhe com isso. A Inter de Limeira vença. Então, para mim, não valeu de nada. Eu quero dar continuidade nesse trabalho para que nós possamos fazer a classificação da Inter, o mais breve possível. Na segunda rodada, outra pedreiro, Red Bull, candidato até o título no Limeirão. Sem dúvida, né? Uma equipe boa, muita estrutura. Mas sem dúvida nenhuma, futebol, todo mundo sabe, né? A gente tem time para jogar, vamos lá, de igual para igual. Levantar a cabeça, está tudo em ordem. Vamos em cima deles. Juninho, uma análise desta derrota da Inter logo na estreia da Copa Paulista, 1x0. Faltou empenho, a Inter jogou bem. O que você tem a dizer sobre isso? É, nunca é bom começar perdendo o campeonato, né? Eu acho que o nosso time mostrou vontade, teve uma boa aposta de bola. Mandamos nos jogos. Eles tiveram apenas uma chance de cabeça, eles fizeram o gol. Mas tem muito campeonato ainda. É apenas o primeiro jogo. Eu tenho certeza que o nosso time vai fazer uma grande campanha e conseguir a classificação. O próximo jogo é em casa e temos que ir em busca da vitória. Você que está chegando agora. A Inter tem um elenco muito jovem, né, Juninho? É, o elenco é jovem, né? Mas pelo que a gente está acompanhando de fora, as outras equipes também têm um elenco jovem. Mas o nosso time é um time jovem, mas tem qualidade. Você vê, tem bastante garotos da base que têm qualidade. Nós que chegamos agora, também somos jovens, já rodou em bastante times. Tem qualidade e eu tenho certeza que está para fazer um bom campeonato. E o próximo jogo contra o Red Bull, um dos favoritos ao título? É, o Red Bull com certeza é favorito. Além de ter subido, acho que manteve a base, contratou alguns outros jogadores. Mas futebol não tem lógica, né? Às vezes nem sempre o time que tem mais porte financeira, tem mais condição financeira de fazer um bom campeonato, vence. E vamos em busca da vitória em casa, temos que ganhar e conseguir os três pontos.